Fala, meu povo! Luaninho no Nordeste, na área! Tcharam! Sumi, meu povo! Sumi! Sumi! Mas é porque eu não tava muito bem não, entendeu? Então, tipo assim, quando eu não tô muito legal... A gente que trabalha com redes sociais, né? Que grava vídeo, a gente tem que tá legal, né? Pra tá gravando aqui pra vocês. Aí eu não tava muito bem não, daí eu falei, não, vou dar um sumicinho aqui. Mas eu tô bem melhor, graças a Deus. Inclusive, Paz já tomou a segunda dose da vacina hoje, que me deixou mais alegre, né? Porque assim, gente, eu sou muito livre, eu sou feita com passarinho, entendeu? Tipo assim, eu tô muito tempo em casa, então assim, eu me sinto um passarinho preso na gaiola, sabe? Aí eu fico bem pra baixo, assim, às vezes com isso. Mas vamos torcer pra que dias melhores virão e eu tenho fé em Deus que isso tá mais perto que longe, né? Mas deixa eu mostrar onde é que eu estou agora? Itu, né, minha gente? Pra variar, né? Mas olha só, olha só o tamanho desse semáforo. Pera que eu vou virar a câmera. Olha, Itu! Olha o tamanho desse semáforo, gente. Isso aqui é a Praça Matriz, aqui de Itu. E olha lá o semáforo, o orelhão, tá vendo? Se não é exagero, depois eu vou gravar pra vocês. Vou contar bem direitinho a história aqui de Itu. Mas olha que linda, né? Olha que cidade. A minha igreja é Matriz, ali. Vou vir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só que lindo, gente, a igreja. Cara, essa igreja é linda lá dentro. Depois eu vou preparar um vídeo pra vocês aqui de Itu. Eu tô com o roteiro bem prontinho, lugares pra se hospedar e tudo, viu? Então, vou só esperando essa fase vermelha, né? Acabar pra eu poder gravar esse vídeo pra vocês. E olha ali o semáforo, ó. Tá vendo? É bem grandão, pô. Ó, ali, ó. Eita, tô cocindo. Viu, meu povo? Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Vem direitinho. Tem as lojinhas, o exagero. Ó, aqui tem uma, tá vendo? Ela tá meio aberta. Mas eu não vou agora, não, tá? Depois eu volto pra gravar pra vocês. Viram aí como é fofa a cidade, né? Mostrei um pouquinho da praça aí pra vocês. A Praça da Matriz, que é a principal aqui de Itu. Não é a cidade que eu nasci, né? Mas é uma cidade que eu vim morar. Eu tinha 9 anos de idade. Passei... Eu morei mais tempo... Deixa eu ver aí. Eu morei mais tempo em Natal do que em Itu. Diga aí, que eu morei em Natal mais de 10 anos. E em Itu eu morei menos tempo, né? E o vídeo de hoje vai ser sobre destinos pelo Nordeste. Olha só que coisa mais linda, né, minha gente? Essa região aqui eu amo de paixão. Que pra quem já é inscrito aí já sabe. Pra quem é inscrita já sabe. Pra quem tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, saiba que eu sou essa paulistana apaixonada pelo Nordeste. E aqui vocês vão encontrar os melhores destinos pelo Nordeste. Você vai poder montar sua viagem por conta própria. Mas bora lá. Viajar de carro, saindo aqui do Sul, do Sudeste, pro Nordeste, vale a pena? Na minha opinião, eu já vou deixar que sim. Vale muito a pena. Principalmente se você tiver tempo, né, de sair explorando. Porque, cara, o nosso Brasil é incrível. Então, assim, você viajando de carro, você tem a oportunidade de fazer várias viagens em uma viagem só. Mas pra fazer uma viagem dessa, claro, você tem que gostar de carro, de viajar de carro. Você tem que gostar de estrada, né? Porque isso é uma doença, né, minha gente? A galera que viaja de carro, assim, é uma doença isso. É cansativo? É cansativo. Cara, mas não tem preço, sabe? Você tá na estrada, vê aquelas paisagens, parar a hora que você quer, parar naquelas barraquinhas de beira de estrada. Gente, é muito gostoso. É maravilhoso. É por isso um dos motivos que eu vou até parar aqui pra gravar. Parei aqui que fica melhor, né? Pra gente bater esse papo. Então, gente, tipo assim, eu tenho essa experiência que eu fiz, né? Mas, cara, eu sempre gostei muito de viajar de carro, né? Então, é uma paixão que eu tenho há muitos anos, que eu herdei isso do meu pai, né? Que é louco por estrada. E se você tem essa vontade de subir pro Nordeste de carro, mas acha que é cansativo a volta, vocês podem fazer como eu fiz, né? Que eu subi de carro e na volta, como eu tinha tempo, né, pra voltar pra São Paulo, que eu queria passar o Natal com meus pais, com minha família, eu vim de avião, pegar uma passagem bem baratinha e mandei o carro pela Cegonha. Então, assim, o valor que eu ia gastar com combustível, hospedagem, alimentação, pedagem, foi o dinheiro que eu gastei pagando a Cegonha, que na época foi o quê? R$1.200,00. Eu peguei uma passagem barata também. E, tipo assim, como eu ia ter que tirar direto de Natal pra São Paulo, né, pra Itu, então, assim, ia ficar muito cansativo. Eu não ia poder parar. Então, tipo, eu ia ficar louca voltando ali. Eu ia querer voltar pela 101, né? Porque já que eu fiz um trecho pela 16. Aí eu queria voltar pela 101, e doida, ah, porque meu povo é placas, assim, tipo, eu ia passar lá na entrada João Pessoa, Recife, Maceió, estava fazendo, eu ia ficar doida. E quando eu ia gastar a Bahia, minha gente? Ali, antes, né, Sergipe, tudo, que eu tenho muita vontade de explorar mais o estado de Sergipe, o litoral norte da Bahia, que eu conheço pouco, conheço, assim, que eu já fui pra Porto Seguro, Arraial, Trancoso, mas, tipo, Caraíba, eu não conheço, aquela região ali pra baixo eu não conheço, entendeu? Eu só passei direto. Então, tipo assim, ia ser uma peleja pra mim, ia ser uma doidice, né? Eu ia ficar doida. E eu consegui, por causa do tempo. Então, eu falei, não, pra não assanhar a minha lobriga viajante, eu vou mandar o carro de Sergonha e vou embora de avião. Aí, pronto, foi isso que eu fiz. Tá, Laine, eu não quero, eu acho muito cansativo. Daqui pra lá, Deus me livre de carro. Eu prefiro de avião, mas eu quero conhecer o Nordeste. Vale a pena? Gente, olha só, eu volto a dizer que vale muito a pena, mas essa pergunta, segura aí que eu vou fazer pra vocês, porque eu quero mostrar aí nesse vídeo alguns lugares que vocês podem conhecer viajando de carro, né? vocês estando de carro, conhecendo um estado pro outro. Então, segura aí que essa pergunta vai vir no final desse vídeo. Falando em pergunta, posso fazer mais uma pergunta? Deixa eu perguntar aqui, qual é o seu destino preferido pelo Nordeste? Diga aqui, olha. Eu tenho, assim, uma lista, né? Sempre quando me perguntam, eu fico, meu Deus do céu, que pergunta difícil de responder. Eu tenho uma lista gigantesca, mas eu tenho minhas preferências aí que ficam aí no top 5, que ao longo do tempo do canal, eu vou mostrando pra vocês. não quero falar, eu quero mostrar, entendeu? Mas deixa aqui nos comentários. Se você já foi pro Nordeste, você é de Nordeste, diga aqui qual o seu cantinho preferido, seja litoral, sertão, interior, porque o Nordeste não é só litoral, tá, minha gente? No interior tem muita coisa linda, 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 linda. Às vezes as pessoas só valorizam o litoral nordestino, e o interior é sensacional também. E falando nessa parte, se vale a pena viajar pelo Nordeste de carro, gente, demais. Eu sempre, há algum tempo já, venho dando essa dica lá no meu Instagram, que inclusive se você não segue, já fica a dica, arroba eu no Nordeste, eu sempre venho falando lá, se a galera quer conhecer a região Nordeste, pra, tipo, comprar uma passagem chegando em Natal, alugar um carro, e na hora de ir embora, comprar passagem voltando de Maceió, entendeu? Aí pronto, alugar um carro em Natal, e deixa em Maceió. Lani, tem um custo? Sim, tem um custo, eles cobram uma taxa, né? Mas, aquela coisa, né, minha gente, eu sempre falo assim, que viajar não é gasto, viajar é investimento. Então, assim, em vez de comprar sapato, essas coisas, abrir mão, sabe? Eu não compro mais essas coisas não, meu negócio agora, meu dinheiro é tudo investido em viagem, sabe? Que, principalmente agora, depois, quando acabar essa pandemia, menino, pelo amor de Deus, você pode ver, eu tô sempre com a mesma roupa, viu, meu povo? Não é por falta de roupa não, é porque eu tô tão desapegada de um jeito, que eu só quero viver, viver, sabe? Então, assim, eu não vejo a hora de voltar a viver, porque a gente não tá vivendo, né, minha? Tá só dentro de uma casa, mas tudo bem, graças a Deus, tamo com saúde, isso que importa. Tamo com saúde e tendo alimento na mesa, né, minha gente? Isso que importa, graças a Deus. Assim, hoje, graças a Deus, a gente tem alimento na mesa, né, mas tem muita gente que não tem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a primeira mensagem, dá uma olhadinha aqui pra vocês verem, vai que vocês podem ajudar de alguma forma, tá? Vou deixar aqui, olha, o RN Vivo, um projeto muito massa lá de Natal, que eu abracei junto com a galera lá, os influenciadores lá de Natal, do Rio Grande do Norte, então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, bem direitinho, vocês vão entender. Quem puder ajudar, gratidão desde já, muito. Sim, voltando, gente, vale muito a pena, sabe? Porque, olha, o exemplo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, esses quatro estados assim, tipo, são colados um no outro, eu falo colado, claro que é colado, né, minha gente? Mas, tipo assim, a distância entre capitais, pronto, de uma capital pra outra é muito perto, e o intervalo de um lugar pra outro, vocês conhecem muitas coisas, entendeu? Tipo assim, você chega lá em Natal, você já conhece o litoral norte, Galinhas, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, falando em Rio do Fogo, antes de falar de Rio do Fogo, deixa eu mostrar aqui, Galinhas, gente, Galinhas é uma península maravilhosa, um lugar que eu indico muito vocês de carro, tem passeios pra lá? Tem, mas eles fazem bate e volta, e acaba sendo muito cansativo, então, tipo assim, vocês perdem o mais gostoso, que é o pôr do sol, você acordar no outro dia pra ver o nascer do sol, você acompanhar a galera fazendo pescaria, os nativos, então, assim, é muito gostoso você viver o lugar, eu falo isso porque sempre que eu vou a Galinhas, eu faço isso, entendeu? Então, eu vou acompanhar a galera pescando lá, gente, é maravilhoso, acho que vou até deixar as imagens aqui, passando pra vocês verem como é gostoso, então, assim, Galinhas é bem bacana, é uma península que eu indico muito, é uma provosta bem diferente lá no estado do Rio Grande do Norte, até a nível Nordeste, tá? Bem primitivo mesmo, mas vale muito a pena conhecer. São Miguel do Gostoso, tem o Deus Exu, Rio do Fogo, Rio do Fogo, gente, é os parrastos de Rio do Fogo, que tem os parrastos que é muito conhecido, que é Maracajáú, mas de um tempo pra cá, oh, meu pescoço aqui, eu tô doendo, de um tempo pra cá, o pessoal começou a explorar Rio do Fogo, que é o lugar, gente, é assim, parece Alagoas, parece Maragogi, eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz, foi a primeira vez que eu fui pra lá, vocês vão dizer se é linda ou não, roda aqui, bota aqui, vocês viram que irado, que coisa linda, gente, a gente tava a 15 minutos na costa, e tipo assim, tem dias que a água bate na canela, a maré, então assim, é um destino que dá pra ir de carro, tá, deixa o carro lá, né, pega a lancha, mas precisa ver a tábua de maré, com antecedência, né, porque não é todo dia que tem a mesma maré, então tem dia que não tem nem maré, que dá pra fazer passeio, não tem que ver tudo isso, sempre colocar no Google, maré, quanto mais perto do zero, melhor é, então tipo maré 0.4, 0.5, tá, 0,0, ela fica bem rasinha, daí tipo meio que não curte, né, gente, mas ela fica bem rasinha, é bom pra quem tem criança, né, ótimo, sim, aí pronto, aí vai pra Natal, aí Natal você também tem essa opção de fazer o passeio de bug, que eu indico muito, porque assim, você pode fazer muita coisa de carro, mas tem coisas que você só vai conseguir curtir de bug, fazendo um passeio 4x4, esses passeios de voce eu indico muito, porque assim, é passeios que você, se você tiver com carro, você vai fazer por conta própria, entendeu, tipo assim, vai em todos os lugares, sabe, mas se você vai estar com o carro à sua disposição ali, dá pra conhecer muita coisa, mas tem os passeios de bug, que eu indico muito, inclusive vou até deixar aqui, ó, o arroba do meu passeio lá, o Cal Natal, que é o passeio de bug, que eu indico muito, assim, vocês não vão se arrepender, tem os passeios que vocês foram fazer por lá, que é o passeio 4x4, que é o da Astral Turismo, que minha gente é parceira há muitos anos lá em Natal, eu indico assim, de olhos fechados, tem o passeio Rota dos Nativos, que eles faziam os lagos do Litoral Sul, vale muito a pena, que tipo assim, tem lugares que só vai com carro 4x4, entendeu, então assim, essa parte aí eu indico sim, fazer passeios, tá? Ah, Alain, eu não quero fazer passeio, não quero, eu gosto, eu tô nessa vibe só de fazer as coisas de carro, saindo de Natal mesmo, você pode ir pro Litoral Sul, ali por Piranji, né, que tem onde tem o maior cajueiro, tá, vocês podem ir pra Praia de Camurupim, que é uma praia, na minha opinião, ela é melhor ainda que Ponta Negra pra banho, é maravilhosa, super tranquila, tem muitos restaurantes bem bacanas lá, e fica os arrecifes, eles se formam aquelas piscinas naturais, que inclusive, eu vou deixar um cardzinho de um vídeo que eu fiz aqui, que eu mostro bem direitinho, mostra até um lugar que eu gosto muito de almoçar lá, ei, Praia de Camurupim é top, viu, vai por mim, vocês vão gostar, aí de Camurupim, vocês tiram ali por Nisa Floresta, que praia vai sair na, que Camurupim fica em Nisa Floresta, mas diga a cidade, entendeu, que daí vocês vão sair na BR-101, aí vocês vão lá pra Goianita, pra Praia da Pipa, que gente, Praia da Pipa, vão pra dormir, viu, não faça bate e volta não, porque eu tenho certeza que vocês vão se arrepender, então eu dei muita coisa gostosa lá pra fazer, tá, a noite lá é muito boa, muito gostosa, tem muitos restaurantes bem bacanas, é, tem praia, o santuário ecológico, sabe, aquela caminhada na praia, ver o nascer do sol, gente, é muito gostoso lá no Chapadão da Pipa, se for dia de lua, nossa cara, que maravilha, então, Praia de Pipa, eu indico muito pra dormir, aí depois tem, ali no Rio Grande do Norte ainda, Bahia Formosa, aí vai ter a placa, né, da divisa do Rio Grande do Norte, com a Paraíba na BR-101, lembrando que a BR-101 de Natal pra João Pessoa, ela é toda duplicada, não tem pedágio, tá, inclusive olha a minha foto aqui, ó, essa foto aqui que eu fiz, né, na divisa, uma das, que eu tenho arruma de foto, né, naquela placa, misericórdia, porque o coisa pra ter é foto e placa, essa criatura aqui, mas essa aqui é uma das fotos que eu tenho lá na divisa, lá do Rio Grande do Norte com a Paraíba, aí chegou na Paraíba, tem Barra de Camaratuba, tem Bahia Formosa, chega o João Pessoa, João Pessoa também me indico muito que vocês entrem pra conhecer, porque eu tenho certeza que, olha, vocês vão surpreender, muita gente fala que, às vezes não bota muita fé, que quando chega o João Pessoa, fica, se surpreende, porque João Pessoa é uma capital bonita, limpa, organizada, uma aula maravilhosa, lá vocês podem pegar a bike, sair andando a aula todinha, tem o pôr do sol lindo, e lá, onde o sol nasce primeiro, né, minha gente, então vale muito a pena acordar pra ver o nascer do sol lá. Ainda na Paraíba, tem o litoral sul, que é divino, gente, ô, lugar lindo, viu, vale muito a pena também, lá tem passeio de burro, que tem passeio de quadriciclo, pra vocês curtirem bem a região, indico muito, quem puder fazer, faça, tá? Se não quiser, também dá pra curtir muita coisa, dá pra conhecer muitos lugares, vou até deixar um trechinho aqui, de um vídeo, que é a ladeira da Praia de Coquerinho, que é a ladeira mais linda, lá da Paraíba, lindo, lindo, lindo mesmo. E se você também quiser hospedar, tem a opção de hospedagem também, tá? Inclusive, tem uma pousada lá, está já já, que eu sempre, quando eu vou pra lá, eu fico lá, eu adoro, é maravilhosa, muito gostosa, e dá pra curtir bem aquela região. Aí depois, volta pra BR-101 e lá vai estar a placa da BR-101, né? Que é a divisa da Paraíba com o Pernambuco. Vocês podem ver aí, olha, é toda duplicada também, tá? Sem pedágio, ó, top. Lá no litoral norte da Paraíba, eu não explorei, eu já fui em vários lugares, mas eu preciso explorar mais, tá? Mas chegou lá em Recife, olha, conheço Recife, Olinda, tem essa parte histórica que vale muito, muito, muito a pena conhecer. De Recife, vocês descem ali pra Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros, gente do céu, daí vocês vão pegar a Pé 0,60. Cara, Praia dos Carneiros, gente do céu, é sensacional. Da última vez que eu fui, eu fui pra dormir. Nossa Senhora, eu fiquei no restaurante que eu tinha acesso à igreja, sabe? Muito, muito massa. Fiquei numa pousada que é do proprietário da Capela, né? Da Capela dos Carneiros, que toda aquela região ali é de propriedade privada e o proprietário é muito gente boa, ele me recebeu lá, inclusive foi, a primeira vez que ele recebeu, né? Alguém de internet, uma influenciadora. Foi uma honra pra mim, né? Você recebeu pelo dono da Igreja dos Carneiros, que era um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer. Minha gente, eu abri até a porta da igreja. Vai vendo o estirimento. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Olha que babado. Viu aí que coisa linda, minha gente? Então assim, vale muito a pena, sabe? de Carneiros, aí já emenda ali com Alagoas, tá? Que tem ali o litoral norte de Alagoas. Que gente do céu! Maragogi, Maragogi, São Miguel dos Milagres. Mas pra chegar lá ainda tem uma balsa, sabe? Tem ali em Japaratinga, até chegar em São Miguel dos Milagres. Enfim, é lindo. Por isso que eu falo, você alugando um carro em Natal. Dá pra curtir muita coisa, entendeu? Olha aí a dica. Até chegar em Maceió, um bocado de coisa pra conhecer. Chega em Maceió, conhece aquela cidade maravilhosa. Oh, uma cidade linda também, minha gente. Uma onda incrível. Conhece o litoral sul também, aquele mirante ali da praia do Gunga. Tem a fossa do Rio São Francisco, então assim, dá pra conhecer muita coisa. Aproveita e se estica até Penedo, vê que fica na beira do Rio São Francisco. Uma cidade histórica, linda, 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 que me conquistou muito. E se tu tiver com disposição, se arrocha lá pra Sergipe e não fica longe aí pra chegar lá no estado da Bahia. Beleza? E isso, meu povo, eu tô falando só do litoral, tá? Mas tem muita coisa que dá pra conhecer pelo interior, que daí também já vai ser o assunto de outro vídeo. Porque senão, ave maria, né? Esse vídeo vai dar uma hora. E a distância de uma capital pra outra é muito perto. Tipo assim, de Natal pra João Pessoa dá uns 180 quilômetros. De João Pessoa até Recife dá uns 120 quilômetros. Inclusive, a distância de Recife com João Pessoa é a menor distância de todos os capitais do Brasil. E falando assim, não dá vontade de pegar o carro e sair na estrada, minha gente. Ô, mas vocês imaginam a minha agonia, né, meu povo? Ô, meu Deus, eu fico doidinha. Doidinha, 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 doidinha. E, Lani, como é que são as estradas aí pra esse litoral? Gente, as estradas são boas. Como eu falei, o que foi de BR-101, de Rio Grande do Norte, a não ser no litoral norte, né? Porque de Natal até, onde começa a BR-101, que ela começa em Toros, ela não é duplicada. Ela é mão simples, ela é pista simples, mas ela é muito boa, sinalizada, e de pouquíssimo movimento também. É super tranquilo. De Natal até João Pessoa, ela é toda duplicada, não tem pedágio. De João Pessoa, Recife também, mas como eu falei, né, vocês vão por dentro pra curtir, aí já saem lá na BR-101, já na divisa com Pernambuco. E daí, enfim, dali até Recife também é top, ela é duplicada. Vocês vão encontrar pedágio, sabe aonde? Em Recife, porque de Recife pra Porto de Galinhas, vocês podem ir cortando por dentro, já botando os gararapes, aí tem lá em Cabo de Santo Agostinho, tem lá na Reserva do Paiva um pedágio, aí depois tem a Expressa, que corta o caminho lascado. Então, assim, aí vai ter um pedágio lá também, mas vale muito a pena, vê um corte muito bacana. Aí pronto, aí de lá de Porto, pra vocês continuarem aí descendo, né, pra conhecer mais parte, mais coisa do litoral do Pernambuco, Alagoas, aí vocês vão pegar pela P060, que a pista dela não é duplicada, mas assim, aí só tem um pouquinho de paciência, porque tem muito tremião, porque tem muitos canaviais ali, então é só tem um pouquinho de paciência, tá? Porque ela não, às vezes tem uns buraquinhos na pista, mas não é muito não, mas ela é boa, se comparando a outras coisas, ela é boa. E aí, tão gostando? Agora me diz, vale ou não vale a pena viajar pelo Nordeste de carro? Gente, vale muito a pena, é muito gostoso, desbravar, tem muitos destinos famosos, que as pessoas não têm noção de quando, de como é perto um lugar do outro. Então, assim, essa liberdade de você alugar um carro, de você ir com o seu carro próprio, você conhece muita coisa e economiza, porque às vezes, um exemplo, você tá em Recife, você se hospede em Recife, aí você começa a fazer os passeios, Recife, pôr de galinhas, aí volta. aí no outro dia, Recife, carnês, depois volta. Então, tipo assim, você gasta muito tempo, você não curte tanto, e com certeza acaba saindo mais caro, né? Então, assim, ter essa liberdade de hospedar aqui, e cada lugar, assim, cara, você vai curtir, você vai ter uma viagem incrível. Eu falo isso, porque é o estilo de viagem que eu faço, então vale muito a pena. E por que eu tô gravando mais esse vídeo, assim, porque o que eu vejo aqui no YouTube, muita coisa, é que sempre as pessoas mostram as mesmas coisas, então eu vou sempre estar compartilhando o meu estilo de viagem, que é o estilo que eu amo, né, de fazer essa coisa, assim, independente, que claro, gente, todo lugar que eu vou, eu faço passeio, tá? Eu faço, chego nos lugares, eu faço passeio de bug, se tiver passeio de barco, eu faço, então eu faço muita coisa pra conhecer, entendeu? Mas tipo assim, essa locomoção, eu gosto de fazer de carro, entendeu? Eu amo comprar quentinha pra comer na beira de estrada, meu amor, é uma delícia comer um quentinha almoçalho na beira do mal em Maragogi, meu amigo, é bom demais, você é doido, é? Eita, que eu quero ver esse porro viajando quando essas coisas melhorarem, meu Deus do céu, eu tenho fé em Deus, eu vou ser a guia de vocês, minha gente, eu quero ver vocês lá me mandando lá no Instagram, eu girei aqui as fotos, vocês curtindo assim, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Gente, eu falei aí do RN, né, do Paraíba, Pernambuco, Alagoas, e acabei não falando muito do Sergipe Bahia, mas tipo assim, já são outros conteúdos, tá? São outros vídeos que eu vou fazer. Laine, e essa questão do Ceará, Laine, fala do Ceará, fala do Piauí, fala do Maranhão, bora falar um pouquinho desses três estados também? Então, espera aí que isso aí eu vou botar no próximo vídeo, viu? Beijo, meu povo, se liga, ativa as notificações, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, e o próximo vídeo, eu já vou até gravar aqui agora, pra soltar depois, mas vai ser falando como é, viajar do Ceará, Piauí e Maranhão, porque essa viagem eu fiz também, viu? Então, se liga aí, tchau, meu povo, cheiro! Tchau, Tchau, Tchau,